Oi gente, tudo bem com vocês? Tô num ambiente diferente, nós já estamos aqui no hospital. Como vocês viram aí no título, aconteceu um acidente com o Edmilson e eu ainda nem falei nada nas redes sociais, porque a hora que eu sumi de lá, a hora que a gente postar, eu sei que vocês vão perguntar como foi que isso aconteceu. E calma, primeiro ficam calmos, porque como se diz, é um susto pra gente e a gente vivenciar tudo isso é terrível, gente. Eu fiquei tão doida na hora que a gente sabe nem o que fazer. Mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, tem nos acolhido e tem providenciado tudo, né? Foi na quinta-feira, era duas horas da tarde, a gente tinha almoçado mais tarde. E aí terminando de almoçar, ele falou, não, eu vou ali cortar uma lenha. E essa linha que ele foi cortar, o pau já tinha caído faz tempo, né? O pau tava lá no meio do pasto. Aí eu falei, Edmilson, onde é? Eu sempre fico com medo, né? Quando ele pega no motosserra. Porque o motosserra a gente sabe, né? Que é muito perigoso. E aí ele foi pra lá com esse motosserra, ele chamou um rapaz pra ajudar ele, porque pra carregar a lenha aqui pra casa, né? Era meio que longe, era um pouco longe lá do local. Era dentro, é dentro do sítio, só porque assim, é pra levar só de um ia dar muito trabalho, né? E como o sol tava muito quente, eu não fui ajudar ele. Fiquei em casa até porque eu tinha que fazer um monte de coisa em relação mesmo a arrumar a casa, né? Aí quando foi, ele foi, mas o rapaz, aí de repente o rapaz chega correndo. E o rapaz correndo, os cachorros tudo latiu. Aí eu saí lá fora, né? Eu falei, o que que foi? Ele não me falou nada. Ele disse, não, nada não. Aí ele passou e foi chamar o pedreiro. Lembra que a gente tá reformando lá, arrumando a casa lá, aquela casinha? Então, aí o pedreiro já veio correndo também. Aí eu disse assim, uai, aconteceu alguma coisa, porque ele chegou correndo e o pedreiro saiu correndo. Aí eu já fui atrás também assim, sabe? No que eu fui atrás, eles correram na minha frente que sumiram. E eu falei, não, vou lá ver o que que foi. Peguei um chapéu e fui. No que eu tava caminhando pra ir, o pedreiro já vinha pra cá, pra minha direção. Aí ele disse, pega o carro, pega o carro rápido, porque a gente vai ter que levar o Ednus pro hospital. Gente, aí foi um desespero, né? E aí eu já fui perguntando o que que aconteceu, o que eu queria ver e ele disse, rápido com o carro, rápido, rápido. Gente, pra eu tirar esse carro da garagem, pessoal, pra eu tirar esse carro da garagem, foi assim, terrível, né? E eu nervosa demais, tremendo, doida pra chegar lá, pra ver como é que era. Não sabia se era longe, se era perto, onde é que tava, mas aí graças a Deus a gente conseguiu tirar o carro. Vocês sempre me perguntam, Fran, você não dirige? Você não sabe dirigir? Eu sei dirigir, gente. É negócio que toda vez eu tinha o Ednus, mas essa semana e a outra, eu lembro que a semana passada, eu sempre falava pra Ednus, Ednus, deixa eu ir pra rua dirigindo, eu vou dirigindo. E ele dizia, não, pra quê? Eu tô aqui, né? E eu dizia, não, porque tem muito tempo que eu não dirijo, parece que algo tava, assim, despertando em mim pra eu pegar o carro pra dirigir. Porque vocês sabem, a gente dirige, mas se você fica muito tempo sem pegar no carro, quando você vai dirigir, você não sabe nem pra onde é, né? E eu saí naquele carro na doida, sabendo onde era o freio, o acelerador ali, mas graças a Deus deu certo, cheguei lá, aí fiz o balão, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, cadê, cadê? E não conseguia ver o Ednus, que era um dia de super, é só pra ver, né? Aí já desci rápido do carro, ele tava, assim, no morro, era um morro, ele foi cortar, o tronco, a árvore tinha caído, ele foi cortar o tronco com o motosserra. No que ele cortou o tronco, ele começou a cortar aqui, ele não tava de frente pro pau, né, moça? Ele não tava de frente. Ele tava de lado, cortando, e o pau rodou. No que ele colocou o motosserra aqui pra serrar, era um tronco muito grande, gente. E o pau rodou e pegou ele. No que o pau rodou, pegou ele, jogou ele no chão, o pau não chegou a passar por cima dele, mas no que jogou no chão, ele já caiu praticamente morto, né? E aí a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, eu falei, ele tava branco, branco, assim, que não tinha sangue nele. E a roupa tava rasgada, a gente ficou naquele desespero, né? E aí eu falei pra ele, eu com medo dele não tá respirando, porque é uma sensação, gente, é terrível. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu já fui pegando nele, assim, vendo que a mão dele tava gelada, sabe? E aí eu falei, Edmilson, Edmilson, aí ele falou assim, tô muito ruim. E aí ele com dificuldade pra respirar, porque o pau pegou nessa parte aqui do abdômen e aqui do quadril aqui, do quadril, do abdômen e quadril. E aí a gente, é desesperador, gente. Eu não sabia se chorava, se gritava e aí a gente ligou pra polícia, porque nós não conseguia remover ele de lá. A gente tentou de todo jeito, ainda perdeu tempo, tentando carregar esse homem de cima dessa ladeira. O carro não chegou, o carro ficou aqui embaixo e a gente teve que subir aqui o morro. Na hora que tudo estiver pronto, que ele estiver bom, a gente vai lá mostrar, gente. Mas o lugar lá, o acesso, era terrível. Aí a gente ligou pra polícia, que a polícia foi lá em casa e deixou o número lá, só pra você ver como é uma coisa puxar a outra. É Deus preparando tudo. Um dia a polícia foi nos visitar e a polícia falou, olha, eu vou deixar meu celular aqui, caso qualquer coisa que aconteça, vocês me ligam. E eu falei, nossa, que bom, agradeci e tal. E aí a gente tinha salvo o telefone da polícia. E no acontecido lá, o que a gente lembrou? Vamos ligar pra polícia, porque precisava de mais homens. E ele falou, não aguenta mexer a perna, não aguenta, tá doendo demais. E gritando. Não gritava porque como bateu aqui na barriga, ele não conseguia falar, né? A minha preocupação era essa. E aí vai, vai, ligamos pra polícia, gente. A polícia chegou lá tão rápido que acho que ela pirou com a ligação, né? Eu falei, pelo amor de Deus, é... Gritei mesmo e eles chegaram muito rápido no local, ó. E o rapaz ficou lá na estrada esperando, que aí eles já vieram pra cá, pro local. E aí a hora que a polícia chegou lá pra imobilizar esse homem, porque eles foram do jeito que eles estavam na cidade, eles correram pra lá. Eles não levaram marca, não levaram nada, porque não sabia a situação. Sabia que era grave, mas não sabia como era a situação, que ia encontrar a pessoa. E aí pra gente tirar ele, não cabia dentro do carro, assim, da gabine do carro, teve que levar na carroceria e tremendo, porque a estrada de roça é muito ruim, gente. E pra descer ele imobilizado, os policiais tiraram a roupa, amarraram com a roupa da polícia. Lá em casa tinha lençol, tinha colchão, mas até ir buscar lá não dava tempo. Era questão de minutos, você tinha que agir. E aí tirou a roupa, amarrou com cinta, que aí cinto, tirou as armas, tirou tudo, amarrou tudo com aquele cinto, né? Pra imobilizar ele ali, mais ou menos, pra levar pro hospital. Gente, esse homem gemendo, ele branco de dor. Branco, branco, assim, que ele não conseguia nem falar. Só tremendo. E fazendo vômito ainda, né? E a gente com medo de dar uma hemorragia, porque aí via que ele tinha, a roupa dele rasgou aqui, ficou um machucado muito grande na barriga, assim, um ralado. Parece que tinha passado, sei lá, no motosserra. Quando eu vi o motosserra no chão do lado dele, gente, foi tão desesperador, que eu sempre tenho medo, que eu tenho, a gente sabe de relatos de pessoas que usam motosserra e o motosserra acaba, né? Que aquilo é muito perigoso. Mas graças a Deus não foi nada com o motosserra, foi com o pau mesmo, que jogou ele longe. E quando ele tava serrando, que o pau veio na direção dele, ele já soltou o motosserra. Então, ele disse que foi questão de minutos. Depois ele vai testemunhar, gente, porque aqui quem tá contando sou eu. Ele tá ali, não consegue falar, tá muito, muito ruim. A gente tá aqui no hospital, tem que ser transferido pra pau. Pessoal, nós já passamos ali no... Eu não lembro, eu tô com a cabeça tão ruim, gente, que eu não lembro o nome nenhum. Eu tô aqui falando com vocês. Tem hora que eu falo, meu Deus, já repeti isso, não sei nem o que eu tô dizendo. Me perdoem aí, pelo amor de Deus, que a pessoa aqui tá, como se diz, tentando manter a calma. Mas ele passou ali no médico geral aqui do hospital, né? E o médico bateu a raio-x, teve pra fazer essa raio-x, gente, deu o que fazer, viu? Nossa Deus, ele gritou tanto que quem tava lá fora ouviu os gritos dele. Porque na raio-x, tem que pôr ele em cima de um, acho que de uma cama lá. A moça não deixou eu entrar, falou, não entra que vai ser desesperador aqui. E eu só ouvindo os gritos dele, colocando assim a mão no ouvido, pedindo a Deus pra ele aguentar, tirar aquela raio-x, né? Quebrou o femo, o femo que é o maior osso do nosso corpo, sabe? Aquele aqui no quadril, quebrou em três lugares. E tem um que tá todo solto. Quebrou aqui embaixo, aqui, um ficou solto, o pedaço, dá pra você ver o pedaço solto. Assim, ele tá longe do corpo, né? Do corpo não, tá longe do... que ele não foi fratura exposta. Quando é exposta, é quando o osso sai pra fora, né, gente? Só explicando aqui, pra você não sair doido por aí comentando. A fratura foi interna, mas o pedaço, teve um pedaço que ele tá, assim, afastado dos outros ossos, né? E mais em cima, quebrou também aqui, bem aqui, acho que na cabeça. E quebrou duas costelas, gente. É... Eu não sei nem o que dizer pra vocês. E agora a gente vai pra Palma, vai dar tudo certo, gente. Pelo amor de Deus, Deus me ajuda em oração. Pessoal, estamos aqui no hospital da minha cidade. No hospital regional de Guaraí, só porque aqui não faz a cirurgia. E aí, ele vai ser removido amanhã cedo pra Palmas. O que que acontece? Tá ali com a perna, ele tava gritando de dor, porque o soro tinha acabado. Tava tomando morfina e a moça falou que não podia aplicar o da morfina. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, tenha dó de nós. Aí, ela trouxe outro remédio sem ser a morfina e ele conseguiu dormir agora. São meia-noite agora. O acidente aconteceu, era por volta de duas e meia da tarde. E só amanhã cedo que a gente vai conseguir ser transferido pra Palmas, pra chegar lá, fazer a cirurgia. Só Deus. Eu não consegui pregar o olho. Ainda bem que aqui no quarto tá só a gente. É... Mas tá uma movimentação doida ali, barulho de menino chorando, aquela loucura de hospital, né? Tinha um rapaz aqui agorinha conosco. Ele saiu, ele tava com um problema na mão. E aqui é assim, né? Sai um, chega o outro. Mas, por enquanto, ele tá ali deitadinho, tá com a sonda. Olha, a perna tá imobilizada. Olha lá. Tá com a sonda e tá tomando soro pra hidratar. Porque do jeito que ele veio de lá, gente, ele... Ele não banhou, já ficou aqui e não se moveu. Mas, vamos crer que vai dar tudo certo, né? Gente, estamos aqui. Ainda bem que passou a noite. Amanheceu, graças a Deus, né? Não dormi nada. O meu cedo dormiu um pouco. A hora que o remédio fazia o efeito ali pra dor, ele dormia. Agora cedo a gente tá indo lá pra Palmas. Vai sair daqui de Guaraí. Pra ser removido na ambulância e pra Palmas. Porque ele não pode se movimentar nada. Nada, nada, nada. Só tá mexendo com o olho. Só pra vocês terem noção. Porque qualquer movimento, ele grita de dor. Mas, simbora. Ai, ai, ai. Bom dia. Quem é que nós vai chamar, gente, pra ajudar? Não dá conta, não. Pessoal, já estamos aqui na ambulância. E a ambulância quase não come ele. Porque ele, como tá com a perna imobilizada. Imobilizada, não. A perna não pode mexer. Então, assim, de todo jeito que fazia, foi uma luta. Foi mais de 40 minutos só pra falar que ele tá ambulando. Mas, graças a Deus, já estamos chegando em Palmas. E o médico lá de Palmas já tava se esperando. O ortopedista. A gente não esperou pelo SUS, porque pelo SUS ia demorar muito. Então, a gente decidiu ir pro particular, porque ele sentiu muita, muita dor, gente. E grita e vomita de tanta dor. Mas, vai dar certo. Vai passar. Toda hora eu falo pra ele. E a gente tava aqui cantando agora. Eu cantando. Porque na hora da dor, da aflição, a gente não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, porque os pensamentos ficam muito atumultuados. Então, a gente canta. Eu tava cantando ainda a harpa. Eu sempre trago a harpa comigo. E é o que dá, assim, alívio na hora da dor, né? Porque só o Espírito Santo fez pra consolar. Tamanha dor. Mas ele tá aqui na ambulância. Ele não tá medicado. Ele tomou medicamento lá, porque pra vir, pra cá, pra ter esse deslocamento do SUS pro particular, eles não fornecem nenhum remédio. Mas, graças a Deus, estamos chegando. E ele disse que vai aguentar a dor até chegar lá. Ele tá medicado agora, graças a Deus. Ainda sente dor que o remédio acaba, gente. Ele já começa, né, ficar inquieto, reclamar, gritar de dor. Mas aí, aqui, eles estão dando os remédios bem direitinho. A enfermeira acabou de sair daqui a noite todinha, gente. Ela vem, dá o remédio. É incômodo, porque já tem dois dias que ele tá deitado. Agora tu descansa, né, amor? Mas é brabo, viu, gente? A situação aqui não é boa. Passou o dia todinho, todinho, correndo, gente, aqui dentro desse hospital. Porque aqui a gente tá no segundo andar. Eu subi tanta rampa e desci tanta rampa, correndo atrás de tanta coisa, porque é muito burocrático. Meu Deus do céu, misericórdia. Nunca imaginei que fosse tanta burocracia, né, pra fazer uma cirurgia. Mas é porque é uma cirurgia de grande porte. É, não sei se é aqui no Tocantins, sei como não é. Mas eu acredito que em cidade grande também existe todos esses trâmites, né, que não é na hora, não sei que a pessoa esteja morrendo, ou fatura exposta, igual o médico falou. Ele não tá morrendo, ele tá com muita dor, tá. Mas não tá morrendo, tipo, ah, ele tá nas últimas. E nem a fratura está exposta, porque quando está exposta, o risco é maior de infecção. Mas é terrível, gente, porque a gente fica preocupada, a gente quer resolver tudo, a gente quer tirar logo a dor, a gente quer, como se diz, dar um jeito, né, e não é pro jeito que a gente quer. E aí estamos aqui, mas graças a Deus, estamos na enfermaria. Ontem tinha um rapaz aqui conosco, todo arrebentado, e aí eu nem gravei aqui na hora que a gente chegou. Aí ele foi embora, foi embora não, ele foi transferido pra outro lugar, é, acho que a noitinha ele foi transferido, e aí ficou nós aqui, mas qualquer hora chega paciente aqui pra ficar conosco, né. E agora ele tá melhor, o Edmilson, já consegue aqui, eu colo a dar umas costiladas. Olha lá, tá levantando a mão, porque ontem ele tava com tanta dor, gente, que nem se mexia nada, misericórdia. E agora é esperar a cirurgia, que será 11 horas da manhã, gente. Sendo que o acidente foi ontem, 2 horas da tarde, já tem mais de 24 horas, a perna dele tá super inchada. é desesperador pra quem tá do outro lado, só vendo, tipo assim, eu que tô aqui passiva, né, e tô vendo, assim, parece que o trem tá ficando pior, é uma doideira, gente. A cabeça da gente fica a mil, né, mas vai dar tudo certo, por fé em Deus. Vamos ver se hoje ela tá alta, né, porque todo dia de manhã ela dá um tchau-tchau. Gente, olha, já tá indo, dá tchau pro povo, amor. Fala que vai dar tudo certo, daqui a pouco você tá correndo. já tá levando ele pra ir fazer a cirurgia. Eu tô aqui desesperada, o coração na mão, mas vai dar certo, com fé em Deus. tchau, amor. tchau, amor. e até daqui a pouco. Gente, tô aqui esperando, meu Deus, minha vida é uma espera, né, Jesus tem misericórdia, acho que Deus tem me testado na espera, Jesus amado. Jesus amado, já tem três horas que o Edmilson tá pra lá, a gente fica aqui, chora, ora, canta, caminha de um lado pro outro, se embrulha, porque tô com frio, acho que a minha pressão tá baixa, né, mas é porque aqui eles esfriam todo o ambiente, não só aqui na enfermaria onde eu estou, mas lá fora também devido às bactérias, então eles falam que tem que ser tudo, manter mais frio, pras bactérias não se proliferar, proliferar, mas estamos aqui esperando, gente, ai, Jesus, mas vai dar tudo certo, eu vou mantendo vocês informados, não se desesperem, eu tô aqui que eu não tenho mais nem cabelo, gente, acho que de tanto... gente, tô aqui entalada, não consigo nem falar, sabe, a vontade é de sair correndo, mas o médico veio aqui conversar comigo, disse que agora é fim de tarde já, disse que o Edmilson vai ter que ir pra UTI, porque ele perdeu muito sangue, muito, 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 é, porque tinha muito sangue coagulado e tinha muito, ele não falou o nome hemorragia, gente, mas ele disse que perdeu muito sangue, o Edmilson vai ter que ficar na UTI, nossa, eu quase caí duro assim, né, mas ainda bem que aqui o hospital tem UTI e em tudo eu vejo a mão de Deus, porque já pensou se não tivesse, gente, é só pela misericórdia de Deus, assim, então eu creio que vai dar tudo certo. Gente, passando por aqui de novo, só pra atualizar vocês, acabei de falar com o médico, já chorei, esperneei, aquela loucura que é a vida da gente que tá mexendo com isso, né, falei com o médico e com a enfermeira e com o anestesista, que foi o anestesista do Edmilson, o que que acontece? Por que que ele teve que ir pra UTI? O corte foi muito grande, né, porque é o fêmur, é o fêmur maior osso do corpo humano, já disse isso, porque eu também fiz esse mesmo questionamento, por que que ele foi pra UTI? Aí o médico me tranquilizou, falou, Fran, a UTI é uma segurança, o corte é muito grande, ele não pode se recuperar no quarto, e é melhor ele se recuperar na UTI, por que lá ele tá lá só se recuperando, ele tá só deitado se recuperando e uma enfermeira com 24 horas de olho nele. E aí eu me tranquilizei mais, gente, por que nossa, ainda tô com o coração apertado, né, mas logo logo ele vai estar aqui conosco, provavelmente ele vai ficar de três a quatro dias na UTI até ele se recuperar, teve que tomar sangue, porque perdeu muito sangue na hora de fazer o corte da perna inteira. Nossa, gente, mas eu fui lá na UTI, dei tchau assim pra ele não gravar, porque quando a gente entra lá você não pode ter nada, né, assim, é, aquelas coisas, né, não pode, você tem que ir toda encapada, né, mas vai dar tudo certo, continue orando por nós, já já eu volto aqui pra atualizar vocês, tô aqui ainda, tô aqui em palmas ainda, eu sei que vai ser milhões de comentários, eu peço só oração, gente, não saia fazendo alarme por aí, vamos só orar, porque Deus está conosco e já deu tudo certo e foi livramento de Deus, depois ele vai testemunhar pra vocês, vocês vão chorar quando ele falar como foi o livramento que Deus deu e aqui também, Deus providenciando tudo, o hospital, porque a princípio a gente ia pra um hospital que não tinha UTI e deu certo pra gente vir pra esse aqui, porque Deus já tava, né, já sabia que eu ia precisar de uma UTI, graças a Deus deu tudo certo. Vamos continuar firme, me manda notícias, me manda um mensagem positivo, pelo amor de Deus, porque eu tô precisando muito, que a gente fica muito abatida, muito cansada, né, com tudo isso. Mas já já ele tá aqui de volta, como eu sempre falo pra ele, amor, jázinho você vai tá correndo aqui conosco. E é isso, um beijo, volto daqui mais uns dias pra atualizar vocês de como tá a situação dele, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!